e o Venâncio, como as redes sociais ficaram paradas, como o WhatsApp ficou parado, muita gente tá sabendo agora, o Pastana caiu, já era esperado desde sábado, mas agora é o é oficial, na verdade, Samuel, ele caiu no sábado, hoje ele só foi avisado, né? Pois é, João, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui no Bastidores, depois daquela entrevista muito forte aqui na Itatiaia do Pedro Lourenço, a situação ficou insustentável, ontem ele ainda foi ao Independência e hoje no final da tarde foi comunicado oficialmente deixando o cargo então de diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana que veio naquele momento quando o Cruzeiro tirou o David, ele assumiu, trouxe o Moza, fez algumas contratações ali quando iria chegar o Transferban, a punição da FIFA e estava até hoje o último dia dele na toca da Raposa dois, então agora Cruzeiro parte pra um novo plano pra tocar o futebol, aliás tem algumas ideias acontecendo e vamos trazer todos os detalhes aqui no programa Bastidores, mas como você disse, nessa pane aí até pra apurar já dificultou, eu voltei lá no início de Rádio Itatiaia, você com um tempo maior João já viveu ainda mais isso, que que a gente fazia pra apurar? Era telelista, ligava no vizinho, então hoje foi quase desse jeito, sem WhatsApp, sem rede, telefone, só caixa postal, então, mas a gente deu um jeito e conseguimos obter detalhes importantes deste momento. Me conte tudo. Vivido pelo Cruzeiro na temporada. Me conte tudo, Samuel, conte os bastidores da queda do Pastana. Então, João, desde aquela entrevista que a gente trouxe aqui na Itatiaia, o Rodrigo Pastana, ele não teve, vamos dizer, o dedo dele pra vinda do Vanderlei, pro Moza sim, foi indicação dele e o presidente na época aceitou, se esperava ali com o Moza, que o Moza fizesse o que ele tinha feito no CSA, mas aqui no Cruzeiro a história é diferente. Naquele momento, o Pedro Lourenço, que é um grande investidor do Cruzeiro, pedia a contratação do Vanderlei Luxemburgo, ou até mesmo do Dorival Júnior, o Dorival, ele segue sem assumir um clube e o Moza não deu certo, o Moza saiu e veio o Vanderlei. Então, o Rodrigo Pastana, que tinha vindo naquele momento, com o time já com o elenco montado, sem poder contratar, com punição da pipa, então, ele foi cada vez mais perdendo espaço. O Vanderlei trouxe o diretor técnico, o Ricardo Rocha, pra trabalhar nesse intercâmbio, então, houve um consenso, que agora, pra planejar o dois mil e vinte e dois, esse planejamento, não teria que ter o Rodrigo Pastana, e claro que, pesou e muito, obviamente, a fala do Pedro Lourenço, pra que esta definição acontecesse, então, o Rodrigo Pastana deixando o clube, e agora, o Cruzeiro vai atrás de um novo diretor de futebol, e até, uma informação importante, pra gente complementar, tem uma possibilidade, e o jornal o tempo até trouxe isso a pouco, e eu confirmei também, mas ainda não está definido, Cruzeiro pode ter dois novos nomes no seu departamento de futebol. Uma ideia, o Pedro Lourenço, ele esteve hoje com o Vanderlei Luxemburgo, e neste almoço deles, no café, o Vanderlei disse que ia esticar até o almoço, e realmente esticou, foi colocada em pauta uma possibilidade de que seria o Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, de assumir um cargo, como vice-presidente de futebol, um cargo estatutário do Cruzeiro, o Pedro não tem tempo pra tocar futebol do Cruzeiro, esteve aquele momento no conselho gestor, mas teria, vamos dizer, um olho do Pedro ali, bem próximo do futebol do Cruzeiro, então, esse convite realmente aconteceu, o Pedro Júnior ainda não respondeu, quem sabe ao longo da semana tenha alguma resposta, mas isso não inviabiliza a busca por um novo diretor de futebol, e a Itatiaia também antecipa o nome de consenso, já era desde antes, agora com a saída do Pastana, que é o do Alexandre Matos, que se mudou recentemente para os Estados Unidos, que vem fazendo o curso, e a informação que eu tenho é que o Alexandre será procurado, será convidado, e com tudo aquilo que ele tinha imaginado da outra vez e pedido, autonomia pra trabalhar, pra montar um time, ter o apoio do Pedro, que ele terá se ele voltar pra tocar o futebol do Cruzeiro, com condição de montar um time pra voltar a elite do futebol brasileiro, e nem esta questão, o Alexandre faz alguns cursos lá nos Estados Unidos, isso poderia ser resolvido de uma forma resolvendo outras frentes aqui com Ricardo Rocha, se o Pedro Júnior aceitar também, enquanto ele termina esses cursos pra ir sim no começo de dois mil e vinte, tocar todo o projeto, então a gente pode afirmar aqui na Itatiaia que o Alexandre será convidado e tendo esta autonomia pra ser o diretor de futebol e quem sabe ao lado do Pedro Júnior, tendo aval do Pedro Lourenço, com Vanderlei que o Alexandre conhece, pra conduzir este futebol do Cruzeiro e todos eles montarem o planejamento de dois mil e vinte e dois, João. Vamos por parte nisso aqui, deixa eu chamar o Edu Panzer aqui pra roda, vamos lá. Acho que a ideia do Pedro Júnior participar como um vice de futebol, alguém ligado a gestão, eu acho que é positiva. Primeiro pelo seguinte, quem paga o almoço escolhe o cardápio, quem tá pagando o almoço do Cruzeiro é o Pedrinho do Supermercado BH, ponto. É ele que tá pagando a conta, toda hora que o bicho pega e que aperta no Cruzeiro, quem paga a conta é ele, então é justo que ele tem alguém da confiança dele participando da gestão do Cruzeiro, até porque ficou muito claro que a relação de confiança dele com o presidente do Cruzeiro tá estremecida, né? A entrevista dele pro pro Tiago Reis foi muito clara, ele fez duríssimas críticas à gestão do Sérgio Santos Rodrigues e digamos de passagem, duríssimas e justíssimas críticas. O Pedrinho gosta de futebol, o filho dele gosta de futebol, ele é quem tá ajudando e a pessoa do filho dele, como um homem do futebol, não na na gestão ali do dia a dia, do vestiar, da contratação, da venda, mas no acompanhamento do futebol, como é a figura do vice de futebol, pode ser muito útil, até pra ser a presença, a longa manos do Pedro nesse processo. Segunda coisa, o Pedro gosta do Alexandre Matos, confia no Alexandre Matos e estaria disposto a colocar dinheiro pra ajudar o Cruzeiro se o Alexandre Matos estiver lá. Palavras do Pedro Sábado em Nova Lima, eu e você estávamos lá, Edu Paz, eu não vou salgar carne podre, eu não vou botar dinheiro pra incompetente. Ele considera o Alexandre Matos competente e o Alexandre Matos tem muito mais conquistas e vitórias do que erros e derrotas ao longo dos últimos anos no futebol. A passagem dele pelo Atlético não foi boa, mas ele tem boas passagens no Palmeiras, no Cruzeiro, no América, ele tem boas passagens no futebol. Então, se o Pedrinho é a solução do Cruzeiro, se ele é quem está colocando dinheiro, se ele confia no Alexandre Matos pra estar lá, deixa o Alexandre montar o time pro ano que vem. Agora, o que não pode acontecer é o que a gente tem escutado repetidas vezes de pessoas ligadas ao Cruzeiro, como o Pedrinho, como o Regis Campos, como eu não ouvi isso da boca do Alvimar Perrella, mas o que a gente escuta é que o Alvimar Perrella também estaria muito decepcionado, muito bateado ouvi de pessoas ligadas ao Alvimar, gente muito próxima a ele, que não adianta é o presidente do Cruzeiro botar todo mundo pra dentro, na hora de desespero, como normalmente ele faz, e ali na frente, quando vê uma luz do fim do túnel, ele para de ouvir todo mundo, porque é isso que as pessoas que estão no Cruzeiro reclamam. O Pedrinho, conversei com ele longamente sábado em Nova Lima, assistimos o jogo lado a lado, e ele falou, ó João Vitor, eu não aguento mais, na hora que precisa, liga pra mim. Depois que eu vou lá e ajudo, não escuta mais nada. Ano passado não escutou pra trazer o Filipão, esse ano não escutou pra trazer o Luxemburgo, preferiu o Mozart ao Luxemburgo, preferiu o Pastana ao Alexandre Matos, eu não vou ficar botando dinheiro pro Cruzeiro ser conduzido assim, e sinceramente, não acho que tá errado, acho que o Pedrinho tá certo. Ô João, sobre o Alexandre Matos, eu até acho que ele não fez um trabalho ruim no Atlético, não, tá? Ele chegou, o Atlético já tava eliminado de uma cacetada de Copa, e o Atlético foi bem no brasileiro, até foi bem ao mercado, só que durou pouco, o Atlético preferiu ir por outros caminhos e trouxe o Rodrigo Caetano, e vem de ótimos trabalhos à frente de Cruzeiro e Palmeiras, a questão do Alexandre Matos, quando a gente fala nesse nome, sempre vem a parte financeira. E aí eu vou partir do pressuposto, que se ele aceitar, ele vai chegar ganhando menos do que de costume nas últimas temporadas. O Alexandre Matos foi diretor de futebol do América, quando o América tava na tábua da beirada, no momento difícil do América, e ele trabalhou no mercado sem dinheiro, ó gente, vamos falar a verdade? O início no Cruzeiro também, João. Exatamente, o Alexandre Matos, ele precisa reconstruir nesse momento, e e reconstruir o Cruzeiro seria um grande cartão de visita pra ele, até porque ele ficou marcado como um diretor de futebol que só trabalha em time rico e que é gastador, tô mentindo? Não, tá certíssimo. Foi essa marca que deixou o Alexandre. E ele, Alexandre, porque eu já conversei com ele, ele entende que não é justo isso com a carreira dele, por isso que o Samuel lembrou, pegou o Cruzeiro mal e pegou o América numa época difícil. Então é uma chance dele reconstruir dizendo, olha, peguei um time em condição difícil, passou um monte de gente, não resolveu, eu consegui dar conta e botar o Cruzeiro na Série A. E pro Cruzeiro, sejamos sinceros. Vamos lembrar aqui quem passou, Samuel Pastana, eh, quem mais? Ocimar Bolicenho, David, não dá pra comparar com Alexandre Matos, né? Não dá pra comparar. É por isso que eu falei, quando se fala o nome Alexandre Matos, na hora vem dinheiro à cabeça. Então eu imagino que ele viria pra ganhar menos e e eu acabei de falar na live no YouTube da Itatiaia, quando surgiu essa questão do Pedro Júnior, olha, olha, eu acho que o Cruzeiro precisa pra diretoria de futebol de um cara experiente, um cara cascudo e que seja de confiança. O Alexandre Matos se encaixa nisso tudo, é experiente, é cascudo e é de confiança do Pedro Lourenço. É, o Pedro Júnior viria pra ser vice de futebol, que é o cargo mais honorífico, é um cargo mais simbólico. Essa é a minha pergunta pro Samuel, porque os últimos vices de futebol do Cruzeiro, eu não sei como que está agora nessa nomenclatura, Samuel, porque quando me vem a palavra vice de futebol, o cargo vice de futebol no Cruzeiro, eu lembro de Bruno Vicentim, de Itair Machado, de dirigentes que atuavam diretamente dentro do vestiário, em negociações, grana, por isso que eu fiquei com o pé atrás. Quem é o atual vice de futebol do Cruzeiro, se há e qual é a atuação dele, Samuel? Não tem, hoje não tem, então é um cargo estatutário e por isso, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o João falou aí, seria uma ideia de, e até pro Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, acompanhar tudo que acontece, os investimentos e aprender também a lidar com futebol, pensando, quem sabe, no futuro, pra trabalhar diretamente com isso, mas teria sim um diretor de futebol e por isso desejo de ter o Alexandre Matos. Então, seriam os dois mais um diretor técnico da confiança do Vanderlei e o próprio Vanderlei também que na montagem do elenco pra atuar desta forma e isso seria, como disse o João, a condição pra salgar a carne boa, pra ter ali o investimento do Pedro. Com essas mudanças, o Pedro, pelo que a gente conhece, estaria junto pra tirar o Cruzeiro da lama. Se não for isso, aí a história vai se complicar. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, outras reuniões vão acontecer pra que quem sabe o departamento de futebol do Cruzeiro tenha esta transformação e com a continuidade do técnico Vanderlei Luxemburgo. João, olha, eu acho, pra preocupar esse tipo de cargo, o Pedro Júnior seria os olhos do Pedro Lourenço dentro do Cruzeiro. Perfeito. Ok, é o que ele quer e eu acho que tem que ter mesmo. Uma certeza eu tenho. Sérgio Santos Rodrigues tá, Rodrigues está com pés e mãos atadas, é pegar ou largar. Olha, ele precisa ter humildade de entender que o que o Cruzeiro precisa muito mais dessas pessoas do que essas pessoas do Cruzeiro. Ô gente, Pedrinho não precisa do Cruzeiro pra nada, não. Cês já imaginaram o que que é o cara acordar e e ter o patrimônio que ele tem, a fortuna que ele tem, a a vitória empresarial que esse cara construiu na vida? É o Cruzeiro que precisa do Pedrinho, não é o Pedrinho que precisa do Cruzeiro, não. E aliás, o que o Cruzeiro mais precisa nesse momento é de gente boa, que ajude a tirar o time do atoleiro. Tomara que venha mais gente como Pedro Júnior, Pedro Neto, Pedro Bisneto, Tatara Neto, qualquer um, porque o Sérgio não deu conta. Essa é a realidade, o Sérgio Santos Rodrigues não deu conta de resolver o problema do Cruzeiro. Ele é presidente do Cruzeiro há duas temporadas e ele não conseguiu passar do décimo lugar na horrorosa Série B. É horrorosa Série B. O nível técnico da Série B é baixíssimo. Ah, mas tem dinheiro, tem todos esses que estão à frente, tá tudo quebrado também. E olha o que vem pra frente. Cês vão me falar que o Goiás não tá com problema financeiro, que a vida do Goiás é fácil? Não é igual do Cruzeiro, mas fácil não é. O Botafogo, o Vasco, gente. Tudo uma draga financeira como o Cruzeiro também tá. A diferença é que conseguiram montar times menos medíocres do que o que o Cruzeiro fez. Erraram menos. Não botaram em David, diretor de futebol, não botaram Ocimar Bolicenho, né? Não botaram Ocimar, nem foi culpa do Sérgio, né? Bom destacar que o Ocimar foi anterior ao Sérgio. Mas não botaram David, não botaram Ocimar Bolicenho, não botaram Pastana, não botaram Moza, né? Não teve dessas coisas nesse resto aí. O madrugada. O Moza tá tá lá tocando o recital dele. É, isso aqui só tocou o requiem. Mas João. Que é apóstolo, uma obra apóstolo. Olha a responsabilidade pro ano que vem. Olha o que que tá pintando de Série B ano que vem. Chapecoense, esporte, Grêmio, Santos, Bahia. Olha a turma que tá correndo risco. E ainda há o risco do Vasco não subir. Então pode ser uma Série B ainda mais difícil, com clubes ainda mais tradicionais e e se não planejar, se o Cruzeiro não voltar os olhos pro futebol, se principalmente não acertar a vida financeira, não vira. O que que eu digo que o Cruzeiro precisa de gente boa e gente competente? Olha o que o Atlético está fazendo. Isso já vem de algum tempo. E e e a dedicação que pessoas. Ô gente, alguém tem dúvida da competência, da capacidade administrativa, das pessoas que estão cuidando do Atlético hoje, do grupo dos quatro R's, por exemplo. E aí não é só dinheiro, é capacidade encefálica, é inteligência, que tá faltando ao Cruzeiro também, gente preparada, capacitada, qualificada, que venceu no mercado, que venceu, construiu grandes empresas, fez grande patrimônio, Cruzeiro precisa de material encefálico, Cruzeiro precisa de gente inteligente, capacitada pra ajudar ali. E isso tá fazendo muita diferença no Atlético. Tomara que o Pedrinho esteja mais perto, que contrate um grande diretor de futebol e com ele venham outras pessoas pra ajudar. Queria muito ver o Regis Campos mais perto do Cruzeiro, queria muito ver, sabe, o Emílio Brande mais perto do Cruzeiro, o Vitório Medioli mais perto do Cruzeiro, pessoas que são vencedoras, que construíram grandes patrimônios, que sabem administrar empresas, que fizeram bons negócios ao longo da vida, porque se continuar do jeito que tá, vai continuar tendo o resultado que teve aí nos dois últimos anos, né? Vivendo no mundo da lua, né? Trocando camisa com o Real Madrid e o time caindo pra série C do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, precisa ser tratado de maneira mais profissional, João, já passou da hora.